Fala galera, aqui é o Ruivo! Pessoal, antes de tudo eu queria pedir pra que vocês dessem uma força no canal do meu parceiro, do Hylokyu Que ele tá se inspirando muito ultimamente, gravando bastante vídeos de gameplays e postando live Então caso vocês gostem de ver gameplays sobre esse jogo, vocês estão sempre pedindo aqui no canal Gameplay, 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 e tem outros canais que trazem gameplays fantásticas Então o canal do Hylokyu é um canal bem legal, ele tá tentando crescer no Youtube Então dê aquela força pro meu mano aí, caso vocês queiram no caso Se vocês puderem, então passem lá no canal dele, se inscrevam, dê uma força pra ele Pra ele poder sempre estar trazendo mais conteúdo pra gente, beleza? Então vou tá deixando aí o canal dele na descrição e vocês vão tá vendo aí na tela o canal dele, beleza? Então esse vídeo aqui galera, é sobre o que? Bom, é um vídeo bem interessante sobre o Datamine Diferente de outros Datamines, esse daqui saiu algumas coisas bem interessantes mesmo Mais uma vez, todos os créditos sobre o que eu vou mostrar aqui de Datamines São do Unpiece Bound Rush Leaks Que é um Twitter, que também vou deixar o link deles aí na descrição Twitter é fantástico Caso vocês querem saber das novidades do jogo em primeira mão Sigam esse Twitter, que eles sempre estão postando tudo lá, beleza? Então, mas antes de chegar na parte do Datamines Eu quero falar sobre as atualizações que chegaram no jogo Bom, como todo mundo sabe O anime de One Piece estreou na Netflix E caso vocês ainda não reassistiram Eu sei que tem gente que joga e que não assiste o anime Tem gente que assistiu um pouco e parou Tem gente que assiste e é fanático como eu Tanto assiste como lê o mangá Então, caso vocês já assistiram Eu aconselho que reassistam por conta da dublagem Sei que muita gente está criticando a dublagem Não gosta da dublagem Mas eu acho que é muito por questão de costume Você está acostumado a assistir Legendado Você quer um negócio perfeito para a obra fantástica Que é One Piece e termina criticando Mas eu acho que, ao meu ver, a dublagem ficou legal É muito questão de costume Quando você se acostuma a assistir daquela maneira É uma coisa muito, muito boa Então, caso você já assistiu One Piece Reassista de novo, dublado Caso você não assistiu One Piece ainda Mano, você está perdendo muita coisa Vai assistir que esse anime é muito, muito bom E se possível, leia o mangá também Que o mangá é muito, muito interessante E está bem adiantado em relação ao anime Então, eu aconselho a vocês que assistam Reassistam Eu sou muito fã de One Piece Eu amo One Piece Amo essa obra fantástica Bom, mas em relação ao jogo O que foi que chegou com essa tão famigerada campanha Bom, eles deram 50 dimas Vocês podem ver ali que eu estou com 992 diamantes Isso mesmo Estou voltando para os mil Eu gasto, saio dos mil E no instante estou voltando É isso aí, galera É rush de dimas aqui o máximo possível E eles dando 50 assim é que a gente gosta mesmo Então, eles deram 50 Eu acredito que muitos de vocês já devem até ter gastado Esses 50 que eles deram Beleza, mas não tem problema Vou falar já já do banner Que eles trouxeram Que é um banner muito, muito legal também E já adiantando para vocês Vão vir uns banners bem interessantes Mais para frente Eles também deram esse item de medalhas Que caso vocês não saibam como usam esses itens A maneira mais correta de usar esses itens Pelo menos na minha opinião Essa é a maneira mais correta Acompanhe o meu vídeo Que eu lancei Acho que faz um mês já Mais ou menos Sobre itens de medalhas Que eu tento mostrar A melhor Se não uma das melhores formas possíveis Para você estar usando esses itens Nas suas medalhas E não desperdiçar eles Beleza Lembrando, galera Que esse item aqui Ele aumenta o HP do usuário Que você coloca na medalha Em 14% Mas apenas se ele for um usuário De fruto para a messia Então não vão colocar isso aqui Num alquige Colocar num barba negra Está entendendo? Porque não vai aumentar o HP dele Ele vai aumentar o HP apenas de Luffy Da Big Mom Do Katakuri Porque eles são usuários de frutos para a messia Então isso já é uma dicasinha Que eu dou no meu vídeo lá De como usar os itens Então se vocês querem saber um pouco mais sobre isso Vão aí no izinho Eu estou deixando aí o link do vídeo para vocês Beleza? A campanha de Halloween já está quase chegando aqui no final A gente vai ganhar mais 10 dimas Já é mal posso esperar para ter esses dimas aí E também aqui O login que chegou Da comemoração justamente O lançamento do anime É um login mais interessante do que os que vêm Ultimamente Porque eles normalmente dão 1, 2, no máximo 3 dimas de login E aqui estão dando 5 Sei que não é tanta coisa né Mas já é uma melhoria Quanto mais melhor Bom Fora isso galera Voltou o pior evento do jogo O Crazy Barrel Bom eu não sei mais se é tão tão pior assim Eu acredito que Desde a última vez que esse evento veio Ele já deu uma melhorada muito grande Comparado às outras Porém ele ainda continuou Sendo o pior evento do jogo Porém desta vez agora que veio Eles melhoraram um pouco mais Como vocês podem ver aqui Nós temos 8 dias para finalizar esse evento No dia que eu estou gravando esse vídeo Quando vocês vão estar assistindo aí Eu acho que devem faltar uns 7 dias Beleza? É E eles voltaram da última vez Tinha 30 Agora só tem 20 ilhas Eu acho que é um ponto legal de ilhas Para se ter aqui As recompensas Elas não são ruins São boas recompensas Que são Orbs de boost E diamantes Beleza? E isso é Muita coisa assim Que você É o que você mais quer no jogo É você quer melhorar seus personagens Colocando boost E você quer ter diamantes Para poder Summonar personagens Fora que você quer pedras de 4 estrelas Mas eles também estão dando aqui Não estão dando tanto Como normalmente Vem nos eventos 30 pedrinhas Mas eles vão dar No total Se você conseguir Todos os dias Vai dar 16 pedrinhas É 16 São duas por dia 16 pedrinhas Bom E o que foi que eles melhoraram Ruivo Nesse evento Bom As melhorias que eles fizeram Do evento Dos outros eventos Para o evento Desse passado Eu não vou citar aqui Porque eu já falei No outro vídeo E também não tem a necessidade De estar sabendo Mas caso você ainda É novo Começou recentemente E não conhece o Chris Barrel O Chris Barrel É um evento No qual Tem diversas ilhas Nas quais você vai colocar Personagens que você tem Para usar nessas ilhas E combater os adversários Em partidas normais Assim como na ranqueada Porém Temos uma diferenciação aqui Que tem ilhas Em que tem o level fixo Dos personagens Então vamos supor Se eu for batalhar Nesta ilha aqui Qualquer personagem Que eu usar Minha Big Mom Já está no level 100 Mas se eu for usar Ela nessa ilha Ela vai ficar level 80 Mesma coisa Meu Barba Negra Que está no 100 Vai ficar level 80 Por quê? Porque o level Nessa ilha é fixo Então eu aconselho Que vocês Que tem poucos personagens Vocês usem personagens Aqui nessas ilhas Que tem o level fixado Personagens dos quais Você não tem 5 estrelas ainda Vamos pegar aqui Por um exemplo O Gecko Moria Eu não tenho 5 estrelas ainda Eu tenho só em 4 estrelas Então ele seria um personagem De certa forma interessante Para eu usar aqui Porque nessas ilhas fixas Ele fica level 80 5 estrelas Não usem seus personagens Que já são 5 estrelas Nessas ilhas Porque não vale a pena Beleza? Já nas outras ilhas Aqui Como vocês podem ver Tem level requerido 80 Então para você jogar Nessa ilha Os personagens Que você vai usar Tem que ser level 80 Você tem que ter eles Pelo menos em 5 estrelas Então eu aconselho Que para essas ilhas Aqui que são requeridas Vocês guardem Os seus personagens 5 e 6 estrelas E nessas outras ilhas Que o level é fixo Vocês usam De qualquer um Dos outros personagens Que vocês tiverem Beleza? Então o evento Normalmente é isso Você pode perder Até 5 vezes 4 vezes no dia No caso né? Quando você perde A quinta vez Você não consegue Mais jogar nesse dia Você tem que esperar O próximo dia Para poder jogar Mas qual foi a melhoria Que veio do último evento Para esse? Bom Aqui vocês vão ver Vitórias diárias Rewards Recompensa por vitórias diárias Antes Você tinha que ganhar 5 vezes Para pegar o máximo De recompensas Que era se eu não me engano Uma pedrinha dourada só Agora você precisa Ganhar apenas 3 Isso melhora demais Porque muitas vezes Você não conseguia Chegar as 5 vitórias No dia Porque você toma Muito DC Você as vezes Joga más partidas Que muitas vezes Também acontece Você pega muitos Como é Times desbalanceados Com muitos bots Ou com parceiros Que não ajudam Na partida Porque eles estão Em partidas ruins Ou porque são ruins mesmo Acontece bastante Nesse evento Então você termina Perdendo muita partida E você Perde suas 5 chances E não consegue Pegar as vitórias E recompensas diárias Então Quando era 5 Era bem mais complexo Não tão complexo assim Mas mais complicado De se fazer Agora sendo 3 Eu achei que está Bem de boa De fazer Você consegue perder Algumas partidas Mas ganhar 3 seguidas No dia Quer dizer Não precisa ser 3 seguidas Ganhar 3 partidas No evento no dia É super tranquilo Galera É bem tranquilo Pelo menos Para quem tem Uma conta um pouco Mais avançada É mais tranquilo Porque você vai ter Bastante personagens Para usar Mas para vocês Que tem uma continha Mais inicial Com poucos personagens Esse evento Realmente é bem complicado Por isso que ele ainda Não sai Talvez não saia Do patamar De pior evento do jogo Por conta dessa Limitação de derrotas Diárias E por conta de que Se você está começando Agora e não tem Boneco 5 estrelas Ele fica bem complicado Para você Beleza Mas outros eventos Também são complicados Para quem está começando Mas de certa forma Tentem jogar o máximo Para pegar as recompensas Do evento Porque as recompensas São bem legais São diamantes São orbs Para vocês Opaços personagens E caso vocês consigam Ganhar 3 partidinhas Por dia Vocês vão ganhar 2 pedrinhas Totalizando No final do evento 16 pedras douradas Vocês não vão ganhar 30 Nós vamos ganhar Praticamente a metade Já é alguma coisa Beleza Tudo que vier É lucro Outra coisinha Que chegou Foram as missões Que eu sempre estou Avisando aqui para vocês Nas missões diárias Foram incrementadas Algumas coisas Para você ganhar Battle Points E ganhar mais dimas Normalmente nas missões diárias Você ganha apenas um diamante Porém Quando rola alguns eventos Eles aumentam Às vezes Então a gente está ganhando 2 dimas por dia Mas vocês tem que fazer Essas outras missões Extra aqui Que é muito simples Matar um adversário Usando um atacante Na liga Pegar uma bandeira Usando um corredor Na liga E aumentar o HP Da bandeira ao máximo Com o defensor Na liga Missões simplesinhas De se fazer Jogue em uma partida Com o atacante Uma com o corredor E uma com o defender Que vocês já vão fazer E coletar esse diamante Beleza Outras missões Que tem aqui São relacionadas Diretamente ao Cruise Battle Beleza Então Vocês vão precisar Matar personagens Pegar bandeiras Encher HP Das bandeiras Com seus personagens No Cruise Battle Então bem simples Só em você jogar O Cruise Battle Você já vai estar Completando isso aqui Então completem todas Para ganhar as recompensas Porque são dimas São battle points E são orbs De De aumentar a skill Beleza Então Bem interessante Façam o máximo Além de dar Orbs de XP Também Para quem está começando XP é muito importante Para você upar Seus personagens Então missões simples Bem simples mesmo De se fazer Só basta jogar o evento Que você vai conseguir fazer E por último Aqui Antes de chegar Na parte do datamine Chegaram alguns Banners galera Bom No caso chegaram dois banners Esse banner aqui Que é relacionado Os dois são relacionados A campanha De TV Os dois são idênticos Com relação a drop up De personagens Porém esse banner aqui É um banner que você pode Puxar uma vez por dia Normalmente Um single pull Que é uma puxada De um personagem Custa 5 diamantes Se você for ver aqui Em qualquer outro banner Um single pull Custa 5 dimas Porém Nesse banner Especial aqui Uma puxada Custa 3 dimas Então você sai Na economia De 2 diamantes Porém galera É apenas um personagem A chance de você Tirar um 4 estrelas Aqui é baixíssima É muito baixa Porém Caso vocês queiram Arriscar Uma quantia singela De dimas É 3 dimas Apenas Não é a quantia Que vai te fazer Tanta falta Apesar de que Se você gastar 3 dimas Durante 8 dias Dá uma quantia Razoável Mas É uma coisa Que você vai estar Arriscando Caso vocês queiram Tentar arriscar Algum personagem Vai muito De vocês Mas lembrando Que esses banners São interessantes Porque tem Muitos personagens Lendários Então Esse é o ponto Que talvez Valha um pouco A pena Gastar aqui É por conta Disso Por conta Desses lendários Mas fica Muito de vocês Caso vocês Querem tentar A sorte Com esses 3 diamantes Boa sorte Para todos Outra coisa Bem bem legal Que chegou aqui Foi que eu reclamei Bastante Nos últimos Banners Celebrativos Que eles trouxeram Que eles colocaram A puxada Gratuita Em segundo Daí você tinha Que puxar Uma vez Para só daí Você puxar A gratuita Isso eu achei Ruim Mas nesses daqui Eles já voltaram Ao padrão normal Colocando a gratuita Em primeiro Eu puxei E peguei Um Luffy Time Skip Que me gerou No caso Mais 50 colas Eu queria muito Pegar um Eustas Para colocar o meu No 80 Seria bem interessante Beleza Mas não consegui Mas está tranquilo Eu não vou puxar o banner Porém galera Este banner É um banner De certa forma Muito interessante Porque se vocês Forem olhar Os drop rates Do nele Nós podemos encontrar Diversos personagens Lendários Usuários De fruta Para a messa Então lembra Que eu falei No comecinho Que a gente ganhou O item Para personagens Para a messa Esse banner É relacionado A personagens Para a messa Então tem o Kid Que é um festival Tem o Bug Que é a Steppe Tem o Snake Que é a Steppe Tem o Super Homem Katakuri Super Humano No caso Katakuri Que é um personagem Que é muito Muito forte Galera Logo logo Eu vou estar trazendo Gameplay com ele Gostei demais De usar esse personagem Tem o LoL Que é um personagem Muito forte O LoL De Dressrosa Além de ter Outros personagens Lendários Como Marjalan Ivankov O Fugitora Então galera Se vocês forem olhar Aqui os drops Do banner Tem muitos personagens Eu acredito Que estejam Todos os personagens Que usam O fruto De Parameter Estejam aqui Beleza Eu não olhei Atentamente aqui Para ver se estão todos Mas todos devem estar Sim aqui Todos os usuários De Parameter Então é uma gama Muito grande De personagens Que vocês vão encontrar Nesse banner E não é sempre Que eles trazem Banners Com a chance De você conseguir Personagem lendário Beleza Então caso vocês Queiram arriscar Em tentar pegar Algum personagem Usuário De Parameter Que vocês queiram Muito Esse é um banner Bem interessante Sim que tem De certa forma Alguma garantia Você garante Você garante Um personagem Da capa Na última puxada Nessa segunda puxada Você pega Um 4 estrelas Garantido E entre os outros Pulsos Você pode pegar Alguma coisa também Então é um banner Bem interessante É um tipo de banner Que eu acho Bem legal De se gastar Caso você esteja Começando uma conta Agora Isso é um banner Interessante também Para você fazer Re-roll Tentar pegar Algum personagem Lembrando também Que aqui você ganha Um item De 18% De ataque Que é apenas Para usuários De fruto Paramécia também Então Vocês querem montar Uma medalhazinha Específica Para algum usuário De Paramécia Esse item Também é muito interessante É um item Que é tentador Também na hora De fazer A puxada do banner Então Caso vocês queiram Tá aí o banner Não acho que é um banner É Indispensável Todo mundo tem que puxar Mas também Não é um banner ruim É um banner De certa forma Bem interessante Mesmo Beleza Então vamos falar Um pouco agora Sobre o Datamine Bom E cá estamos nós No Twitter Do Bontrush Leaks Para mostrar Para vocês O que é que está Vindo aí Nos próximos dias Bom Como vocês viram lá Aquele banner Relacionado a usuários De Paramécia Vai durar apenas Dois dias Quando vocês Estiverem vendo Esse vídeo Acredito que só Dura E só falta Mais um dia Para o banner Ir embora Então Então Caso vocês Queiram Queiram muito Logia Não Paramécia Logia Esse aqui Caso vocês Queiram muito Algum usuário De Paramécia Que esteja naquele Banner Vocês tem que aproveitar Ele Porque depois Vai vir em sequência Um banner De ataque Gratuito Na verdade Não vou gastar Nada Eu só vou puxar O gratuito Mesmo São banners Bem interessantes Galera Mas eu acho Que eu não tenho Necessidade De estar gastando Neles agora Eu vou esperar Porque pode vir Muito bem Vim um Jinbei Mais pra frente Próximo vídeo É bem interessante Sobre algumas novidades Eu ia trazer Junto desse Mas ia ficar Um conteúdo Muito grande Então Resolvi dividir Em dois vídeos Esse aqui O outro É sobre a Vjump Bem interessante Mesmo Bom Então vai vir Esse outro banner Aqui Bem legal Galera Que são na verdade Três banners Idênticos Mudando apenas Os personagens Então Caso vocês queiram Algum usuário De Paramessa Em especial A maior chance Que vocês vão ter É puxando Esse banner Que está aí No jogo Caso vocês queiram Algum logia Ou algum zoan Vão ter que esperar Em mais uns Quatro Cinco dias Dois dias Dependendo do banner Que você quiser Pra poder puxar Beleza Lembrando que São três puxadas Gratuitas Eu gosto muito Quando vem puxada Gratuita Eu adoro Apesar de não pegar Nada né Dos gratuitos Normalmente Mas Eu gosto É muito bom Estar puxando De graça Bom E por último Aqui Tem dizendo aqui Que a gente vai Ter um ticket No qual a gente Vai ganhar Trinta mil De XP E um personagem Quatro estrelas Garantido Bom galera Isso aqui Pode ser Algum ticket Pago Ou pode ser Que eles deem Algum ticket Gratuito Pra gente Beleza Então Não vou dizer Que eles vão Dar um ticket Grátis Pra gente Que a gente Vai ganhar Um quatro Estrelas Mas pode acontecer Pode ser Que seja só pago Mas pode ser Que seja gratuito Se for gratuito Eu vou gostar muito Se eu conseguir Pegar algum personagem Bom nesse ticket Eu vou ficar muito feliz Mas se for pago É aquele negócio Quem quiser comprar Compra Quem não quiser Não tem necessidade De comprar também não Beleza Então com relação A atualização Que chegou E as novidades É isso Galera Espero que tenham gostado Não esqueçam De passar lá No canal Do Rai Pra dar aquela Força Pra ele Também Não esqueçam De comentar Deixar o like Se inscrever No canal Caso vocês ainda Não são inscritos E compartilhar O canal Pros seus amigos Pra que eles Também saibam Dessas novidades Beleza Caso vocês gostem Do canal Deixem o like Se inscrevam Caso não gostem Não precisa se inscrever E pode dar o dislike Também A gente não liga Pra esse tipo de coisa A gente quer estar sempre aqui Ajudando da maneira Possível Todos vocês Beleza Valeu galera Falou Fui